Ó, mestrado de qual? De administração, mas eu parei agora, deu uma pausa por causa do neném. E o marido? Ele é geofísico. Mas ele é inglês? Ele é escocês. Ah, que legal. Usa aquela saia? Usa aquela saia? Ele tomar uma canje brina, minha senhora. Os franceses são sádicos. Não é francês? Escoceis, ô! Ele também assiste o Pânico. Ele fala português e assiste também. Ele assiste, só que ele vai enxergar daqui... Eu cheguei ontem. Pera aí, deixa ela falar. Para, cara. Puta gente maluca de remédio, bicho. Puta gente louca, cara. Deixa a mina falar. Deixa eu falar. Porra, Laura da Ró. Para, Bó. Você também. Puta gente chata. A gente vai ver que é pobre que é. Porra, a mina tá falando, contando a história dela, porra. É o Bó, né? Diga. Então. Estão em cadastro com mulheres ácidas. E nós queremos saber o que são mulheres ácidas. Ah, é uma boa. É isso? O que são mulheres ácidas, Paulo? Amanda, pode responder. Não, por favor. Calma aí, pula, pula. Vem cá. Vem para a Amanda. Amanda. É, fica aí. O povo da rádio. É mulheres ácidas. Não sei encostar o seio. Pera aí. Esse seio que amamenta. São mulheres que falam o que pensam, são mulheres que têm coragem. Hoje, temos aqui elas. Atrizes, humoristas, fazem parte do grupo de humor. As Olívia estão em cartaz com a peça Mulheres Ácidas. Com vocês, Mariana Armelini Cristiane Versons. Você tem que saber onde você está. Você não pode forçar a barra na sua vida. Você só não pode passar vexame, entendeu? Você tem 40, você começa a pensar exatamente isso. Tipo assim, o que eu preciso? Vamos lá. Isso, não é vodka e Red Bull. É vinho. Não, 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 pera aí. Vocês estão enrolando o papo. Vamos direto ao assunto. Uou! Nessa idade, nessa experiência toda, vai dar na primeira noite ou não? Mas vai, menino. É isso. É isso, que cara que eu sou. Eu já fazia isso, olha. Também é, porra. Vamos direto, né, Maxi? A família está te ouvindo, menino. Olha, eu faço as polenta maravilhosas. Gente, o melhor de mim é a minha comida. Não é a meu... Não dou bom, bem, entendeu? A sua comida. A minha comida é maravilhosa. Não dou bom. Não dou bom. Não dou bom. Essa mulher em bola. Cara, imagina, você sai com ela e você faz uma polenta. Você fica muito triste. A polenta dura 40 minutos pra ficar pronto. E às vezes o sexo em 5 minutos você já acabou. Mas e o papo que você vai ter durante essa polenta? Não, tem a massagem antes, peraí, meu. Mas o problema é o papo que você vai ter durante. É melhor você transar logo, depois oferecer uma banana pro cara e mandar embora. Teve um cara uma vez que eu conheci num... Eu conheci num bar, tava indo pro motel. Minha mãe, minha mãe não tá ouvindo, graças a Deus. Mas daí a gente parou num... Tipo, era, sei lá, aquela época que a gente saía da bala 5 da manhã. Lógica da convivência. Paramos num, sei lá, num... Uma loja de convivência. Exato. E o cara quis dividir o pão de queijo e o café? Ah, né. Falei não. Não, tu falou assim, dividir e rachava. Não, cada um paga o seu. Falar não. Pô, tá uma mão de vaca, né? Eu fui embora. Falei não. No franzo café. No franzo café, não. No franzo café, não. Pão de queijo, café, não. Ô, mina, deu R$14,90. Aí eu paguei tudo e fui embora. Acerta você. Ah, não. Acerta você. O cara malandro ganhou um pão de queijo. Um pão de queijo. Um pão de queijo. Uma, ela que fala topzera na vida. Ô, Amanda, primeiro, endireita a sua coluna. Eita lá. Nossa, Amanda. Hidrata esse cabelo. Hidrata esse cabelo. Hidrata esse cabelo. Hidrata esse cabelo. E outra coisa, preenchimento facial. Eu gosto desse clima amor. O teu jeito de ser meio histriônico, o teu bof já acostumou, ele ainda é estranho. Tipo, essa coisa louca. Ele tem 59 anos. É um homem que já passou por tudo na vida. Tipo, um gaiarça. Ele... O que que é um gaiarça? Ele morreu com bola, né? Aquele que morreu, ele casou. Eu acho que ele tá vivo, meu. Mas é muito legal. Ele tá vivo, né? Tá super vivo. Tá vivo por mim. Legal, porque eu não gosto de decrofilia. Mas também não julgamos, né? Assim, sei lá. Só Deus pode julgar, né? Mas qual que é o programa? Gamão? O que vocês fazem? Ei, que não... Cara, posso dizer, porque eu tenho, apesar de ser assim, né? Histriônica. Eu tenho esse espírito da veinha, sabe? Do cobertorzinho, não sei o que. Ele é mais animado que eu, assim. Joga tetris. Joga tetris. Joga a mão, paciência. Joga umas coisas na cara do outro. Royale ou não? É um relacionamento que dá muito certo. E ele realmente é um contraponto. E eu acho que essa coisa de ele ser mais velho, assim, me dá uma paz. E é incrível, assim. Beijo, amor. Inclusive, ele está agora... Na Preventil. Grupo da Preventil. Fazendo aquele exame maneiro. Tá lá. Estou prestando. Nossa, que gosta de pai, né? Todo mundo quer. Todo mundo quer tudo. Aham. Elas querem ser felizes pra cacete. As aí quer casar, ter filho, teatro lotado. Uhul, alegria. Tal e não sei o que. Fama. Fama. Tudo, tudo. Quer ter tudo. Liberdade, segurança, tudo. Pode ver, tudo. Mas a mulher hoje... Pera! Ai, tá. Uns. Uns. O mundo não é mulheres ácidas com 40 que querem dar pra todo mundo. Mas devia, não devia? Quer fazer polenta. Bola, seu gordo. Gordo, velho. Não podia ser assim. Pijão. Direto, direto. Barriga. Se ele fosse assim, ia ser bem melhor. Flácido do mil. Slote. Flácido do mil. Slote. Tudo. Taca. Taca ruivo. Taca ruivo. Liberada, separada. Lá do doido. Quem é que sobe a ladeira? Não tá viado, maravilhoso. Sou eu, sou eu. Fuxa. Mas, gente, na verdade, na verdade, pode ser uma coisa. Pera, pode ser uma coisa. Mulher não vai. A mulher não sabe o poder que ela tem. A mulher tem o poder de destruir um homem no seu âmago. A mulher, ela pega um homem, ela fala, eu vou destruir esse cara. Sim. Ela se alia. Ela faz um esquema de comunicação por coa. Você me perguntaria. Por coa? Por coa? Por coa a mulher dá a luz. A mulher gera a vida. Geração. E a mulher, quando tem um filho, você ainda não... Eu acredito que na peça, os homens... Os homens amam. Se choram com as mulheres, eles vão ficar muito friosos. Não vão. Não posso dizer... É porque a história... O meu namorado... Olha, o meu namorado... Não é uma palestra. É uma peça. O meu namorado não pôde ir na estreca, ele tá viajando. O seu namorado velho. O meu namorado velho. O senhorzinho. Velho que nem você, assim, na verdade. Tava rolando um clima entre a gente, cê destruiu esse momento baixo. Eu tinha percebido. É velho que nem você. Isso pode ficar bom. Só que é no pinho do cabelo. Eu tinha percebido. Eu tinha percebido, aí cê foi zoar com ele. A diferença é que ele não usa Grecim 2000 para homens. Perdeu. Isso é bole. Tá vendo? Eu tinha percebido, agora cê estravou o negócio. É velho, tipo nada. A mesma dançada, a mesma bolera junto. Cê tá vendo? Como a minha avó tem razão. Vigiu polices, ó. Você tem razão. Tudo que cê tá falando. Pode me destruir. Pode me destruir. Mas pode dizer uma coisa, amor? Destrua-me. Amor, já estamos conectados no amor. Ele terminou a peça e ele chorou. Porque vocês sabem que tudo acaba virando protocolar. É que nem o visto pros Estados Unidos. Cada 10 anos cê tem que ir lá, a cara é que tá muito tempo. E aí, você tem a teoria do leão. Cê conhece ou não? Não, tô com medo. As pessoas que estão... Daniel Zuckerman, por exemplo. Eu, eu. Ele tá na pista. Tô, tô, tô. Cê tá na pista também. Vamos tomar um vinho hoje. Eu pago aqui na pista. Ele paga o sushi. Cê tá na água, só chego o bolo. Ana, vem partidão aí. Não, agora eu pago. O cara que tá na pista... O bola tá na pista. O cara que tá na pista... Eu tô pintando a sobrancelha com caneta também. O cara que está na pista... O cara que tá na pista é que nem aqueles leão do Discovery. Sabe o que cê vê na savana? Bonito. Aquele leão. Aquele leão na pista e tal. O cara que já tá há muito tempo é o leão do circo. Carioca. É aquele leão... Sabe o leão do circo? A juba já caiu. Não, o olhar dele... O leãozinho é sofrido. É opaco. O olhar é opaco. É sofrido. É triste. Carioca tá assim. Tá assim. Tá até de óculos escuros, que é pra não dar pra ver. Eu tô assim. Tanto no pessoal, quanto no profissional, bicho. Brincadeira. Amanhã, quem nós seremos, Paulinha? Amanhã a gente tem uma menina incrível. É a Evelyn Hegley. Ela é rainha do YouTube. Evelyn? É. Hegley. Hegley? Hegley. Eu vou te apresentar uma... Evelyn. Evelyn Hegley. Evelyn Hegley. É. É. Quer que eu falatre? Não. Não precisa soletrar. Eu não conheço. Me chamou de burro. É incrível mesmo. Me chamou de burro. Mas tudo bem. Você pode me chamar do que você quiser. Você tem todo o direito. Você tem todo o direito. Me chamou de burro. Chamou, chamou, chamou. Eu não sei quem é Evelyn Hegley. Ela te chamou de burro. Alguém aqui conhece Evelyn Hegley? Não. Ela é uma menina... Índia. Índia. Você conhece Evelyn Hegley? Eu conheço a minha filha Evelyn. Agora a Hegley é... Eu não sabia que ela era Hegley. Ela é incrível. Ah, tira esse saco. É. Calma, tá. Então, Evelyn... Tá raspando o ovo no Daniel mesmo. Ah, diga. Quem é Evelyn Hegley? Ela é uma menina incrível. Ela é rainha do YouTube. Você tem o Yotoba? Eu? Não. Mas eu vou fazer um canal. Você gosta? Xuxa Grávida. Pode ser. Vamos fazer um canal, senhor. Xuxa Grávida. Faz o Xuxa Grávida. Por favor. Por favor. É meu sonho. Pra ver. Vamos fazer tocar o terror no YouTube? Pra um pra cacete. Bom, vamos fazer. Eu acho bom esse canal, o Xuxa Grávida. Xuxa Grávida. Maravilhoso. Então, gente, nós vamos lançar o Xuxa Grávida. Canal da Paulinha. Canal da Paulinha. Peitão de fora. Ela fazendo malabares com mamilo. Malabares com mamilo. Ela joga tequila e roda uma teta pra cada lado. Vocês vão ficar loucos. Vocês vão enlouquecer com o nosso Xuxa Grávida. Xuxa Grávida. Vamos, Índia. Vamos. É a Índia. Campeonato de teta. Aê. Boa, Índia. Isso aí é uns balangandãs. Isso aqui tá um sanatório. Ah, vá. Ah, vá. Dá uma travada no sério. Que tá um sanatório. Que bolo do Família Galha. Só vai ter celebridade top. Topzera. Vai ser topzera. Obrigado, experience. Obrigado. Tchau, tchau.